Ele não me esquece na cabeça dele, o nosso romance não teve fim Ele só entra no Facebook pra correr atrás de mim Bati nos peitos pra dizer que é homem, mas só que é verdade, ele nunca assume Quando me vê eu passando com o outro, se mó de um dedo cheio de zinho Já gostei de te falar, tá de frente que ela é pica Pega a fita, seu otário, é a M estilo de mil Tá aí que seu tempo acabou, vai que eu não sou mais sua Nesse seu papo eu nunca caio mais, vai enganar essas trouxa da rua Tá aí que seu tempo acabou, vai que eu não sou mais sua Nesse seu papo eu nunca caio mais, vai enganar essas trouxa da rua Tá aí que seu tempo acabou, vai que eu não sou mais sua Nesse seu papo eu nunca caio mais, vai enganar essas trouxa da rua Ele não me esquece na cabeça dele, o nosso romance não teve fim Ele só entra no Facebook pra correr atrás de mim Bati nos peitos pra dizer que é homem, mas só que é verdade, ele nunca assume Quando me vê eu passando com o outro, se mó de um dedo cheio de zinho Já gostei de te falar, tá de frente que ela é pica Pega a fita, seu otário, é a M estilo de mil Tá aí que seu tempo acabou, vai que eu não sou mais sua Nesse seu papo eu nunca caio mais, vai enganar essas trouxa da rua Tá aí que seu tempo acabou, vai que eu não sou mais sua Nesse seu papo eu nunca caio mais, vai enganar essas trouxa da rua Tá aí que seu tempo acabou, vai que eu não sou mais sua Nesse seu papo eu nunca caio mais, vai enganar essas trouxa da rua